Olá meninas, bem-vindas ao meu canal. Aqui vou ensinar a fazer e a montar flor de cerejeira. Lembrem-me que agora estamos na época das cerejas e como eu sou da terra das cerejas, do fundão, lembrem-me. Espero que gostem. Com lã branca é para fazer estes coisinhos, que são os botões. Faço cinco correntes, duas, três, quatro, cinco. Põe-se duas laças na aguda e espeta-se aqui, não nesta, na primeira, não, na segunda. Tira-se uma, duas e duas. Põe-se uma laça na agulha. Tira-se uma, duas, duas. Ao todo são seis. E opa, tem seis laças na agulha e tiram-se todas juntas. Uma, duas, três. E agora espeta-se aqui, de lado. Corta-se a linha. Puxa-se. Pronto. Já está. O botãozinho já está. Agora vamos às flores. São estas flores. Estas flores levam. Estas flores são assim, ó. Levam estas bolinhas. São os pestilhos. Põe quatro. É de brilho. Isto geralmente vende-se nas casas de artes decorativas. Ou na, ou manda-se vir na internet. Cá. Ou numa florista. Sinceramente, não sei. Isto também se faz. Mas é com cera ou com cola quente. Depois mete-se uns brilhos, um glitter. Fica assim. É muito simples. Puxa-se uma argola. Puxa uma laça na agulha. Um ponto alto. Dois pontos altos. Depois, um, dois, três. Três cadeias. E fecha-se. Fecha-se. Já se fez uma pétala. Agora passa-se outra vez. Um, dois, três. Laça na agulha. E um ponto alto. Dois pontos altos. E agora, uma, duas, três. E amassas. Pronto. Já fiz as cinco pétalas. Agora, puxo a linha. Corto. Vê? Faço isto. E agora, esta ponta, puxo. Até fechar aqui o buraquinho. Não o fecho totalmente. Porque é para depois, para pôr os pestilhos. Dou um nó. E já está. Pronto. Já está a flor. Muito simples. É só fazer isto. Por aqui os pestilhos. Geralmente, o ramo leva quatro flores. E sete colinhas. E agora, pega-se num arame. Passa-se uma arbolinha. Eu pego assim. Pronto. Passa aqui uma arbolinha. Começa a montar. Aqui numa arbolinha. Meto aqui dentro. Deixe secar um bocadinho. Agora, com linha castanha. Com os troncos. Acho que são castanhos. Bem, eu tenho que rectificar. Eu sou do Conselho Fundão. Não sou mesmo do Fundão. Minha mãe tinha lá uma casa. Mas agora já a vendi. Eu sou de uma aldeia. Pertence ao Conselho Fundão. Uma aldeia muito bonita. Uma aldeia muito bonita mesmo. Ainda vou fazer uma flor. Que havia muito na minha terra. Que é uma papoela. Ainda a vou tentar fazer. Também em crochê. Porque me faz lembrar a minha infância. Vou juntando. As bolinhas. Nem é preciso cola. É só prender assim. Estes são os botõezinhos. Que estão. Que ainda não floriram. Para imitar, claro. Ainda para imitar. E agora? Um. Que ainda não há? Que ainda não há? podem ficar assim, ou podem ficar assim menos juntas, porque esta ficou mais separada. É muito fácil, e a fazer as coisinhas também demora pouco tempo, numa noite faço logo uns poucos ramos. Depois é só montar, ainda mais lembrei de fazer uma cereja e pendurá-la aqui, mas acho que não, não fica bem. Se era fazer um ramo só com cerejas. Agora vou pôr os pestilhos nesta flor que fiz agora. É só assim. Bem, aqui em Portugal chamam-se estamos, no Brasil chamam-se pestilhos. Eu tinha destes, estes aqui eram mais ricos, só que acabou, só tinha o molhinho, e então puse estes, que também são amarelos, e são brilhantes. É o que emite melhor. Agora, para isto não dá guerra, faço assim. Mesmo assim ainda dá. Agora, vamos lá. Vamos lá. . Amém. Depois aqui corto a linha e deixo esta ponta, porque isto que me é para arranjo, é um nozinho. E depois para isto não sair, me colo só aqui um bocadinho cola. Pronto, esta parte não se vê e fica aqui um belo ramo para compor outros ramos, outras flores, que eu vou fazer depois uns boquês. Para fazer assim arranjos para oferecer. Espero que tenham gostado e façam. Deem like e inscrevam-se que ajuda muito o meu canal que ainda é pequenino. Obrigada. Amém. 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 Amém.